beleza pessoal tranquilo eu sou o anderson começando mais um vídeo aqui no canal motoboy oficial sejam todos muito bem vindos a mais este vídeo você que é novo aqui no canal já se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para ser notificado quando postar novos vídeos deixa aquele like isso é muito importante para o youtube mostrar o vídeo para mais pessoas interessadas no conteúdo assim como você compartilha comenta pessoal então como eu havia prometido hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu pc é como você faz a arte o cartão virtual vou desenvolver um conjuntinho com vocês aqui mostrando qual ferramenta que utilizo mostrando para vocês aqui na tela do pc beleza então acompanha aí acompanha o vídeo são que hoje o vídeo é show top são pra ajudar vocês mesmo beleza bom então pessoal já tô aqui gravando a tela do meu do meu pc pessoal qual que é o então a ferramenta que eu tô utilizando pra fazer esse cartão virtual e assim como as artes do meu canal e outras coisas eu vou mostrar tudo pra vocês você vai digitar canva é uma ferramenta gratuita ela tem paga também mas a versão gratuita você já consegue fazer muita coisa pode ver que apareceu aqui na tela canva ponto com clique em cima aqui vai abrir a ferramenta ela já vai tá é já vai entrar com a minha conta aqui porque eu já tô logado tá pessoal já dessa adiantada tô mostrando então a ferramenta pessoal a ferramenta é essa uma ferramenta muito boa acredito que grande a grande maioria dos youtubers utiliza essa ferramenta para fazer as artes do canal enfim vou mostrar um pouquinho das minhas artes tá pessoal pra vocês aqui que eu tenho é no eu tenho que eu faço do canal alguma coisa que eu desenvolvo aqui para minha o meu perfil de google negócio é postagem enfim como vocês podem ver subindo a tela tem muita coisa aqui ó tá que eu já fiz pessoal o tanto de coisa que eu já fiz é enfim tudo isso daqui que está aqui pessoal se você reaproveita você aí dita modifica tem muita coisa vai perceber que tem muita capa de vídeo que é igual eu só modifico a postar a falar as palavras o texto a imagem enfim tem muita coisa aqui outras coisas que eu faço também algumas coisas que são testes eu faço enfim ó pessoal tem muita coisa então vamos lá o que interessa pessoal como que você vai desenvolver essa arte de cartão virtual aqui vocês podem ver pessoal que tem algumas opções é histórias para instagram postagem para instagram é sua história documento a4 banner para youtuber youtube no caso é miniatura de youtube vídeos clicando aqui ó é status do whatsapp você pode fazer uma arte por o status do whatsapp logotipo você pode desenvolver post para facebook capa para facebook montagem de foto panfleto você pode fazer aqui em formato de retrato ó é cartão de visita dá para você fazer aqui que eu quem que a gente vai fazer cartão de vida no caso de cartão de visita pessoal é para você imprimir tá o cartão mesmo físico no caso hoje vamos aprender o virtual apresentação se quiser apresentar algum programa alguma coisa tá fazer aqui carta e não cartaz desculpa aí cartão currículo convite e ximo número as coisas pessoal não vou mostrar tudo porque vai ficar longo vamos ao que interessa logo pessoal pessoal então como que você vai desenvolver esse cartão virtual você vai vir aqui é stories para instagram dá para utilizar ele vai ser a mesma coisa tá pessoal ele vai ficar grande na tela igual o meu inclusive eu vou clicar no meu aqui para vocês verem cliquei no meu agora aqui pessoal só para vocês verem como é que como é que funciona tá vendo aqui pessoal ó aqui é editável ó o movimento movimento tá vendo movimento tudo bem interessante pessoal que você clica nele ele tem esses risquinho rosa roxo é tanto vertical como horizontal para alinhar deixar retinho junto com as outras para não ficar nada torto nada bagunçado nada fora do lugar perceba pessoal vou clicar aqui no whatsapp ó perceba que apareceu a latinha mais e três pontinhos cliquei nos três pontinhos vai aparecer essa aba aqui pessoal é copiar colar excluir adicionar link animar é comentário é enfim outras coisas pessoal aqui é onde está o segredo para você colocar o link já vou adiantar logo essa parte para vocês entenderem vocês podem ver que abriu do lado aqui pessoal já tá com o link do meu whatsapp então você consegue acrescentar o link ali adicionar o link como o meu já tá com o link então eu não vou colocar mas eu vou fazer uma arte nova parecida com essa e vou vou colocar o link aqui inclusive deixa eu vou até copiar aqui pessoal copiar para o meu bloco de notas aqui no meu pc para me colocar de volta para vocês poder ver ver como é que faz deixa eu abrir o bloco de notas aqui tá aqui já pessoal tá abrindo o bloco de notas e deixa eu adicionar aqui e aqui pessoal e colar colei aqui ó aqui tá o link do meu whatsapp tá pessoal eu vou fechar ele aqui pessoal vou vou clicar agora no site pegar o link do meu site e também já tá aqui pessoal eu sei de cor mas para facilitar vocês podem fazer isso também utilizar o bloco de nota do seu do seu do seu seu pc indico fazer no pc tá pessoal que é melhor pode dar para fazer no celular mas é no pc é amplo é bem melhor colar aqui então pessoal o link do meu site tá aqui aqui vamos voltar pegar o link da minha localização como vocês puderam ver o clique em cima para essa os três ícones mais latinha que é para jogar no lixo excluir e os três pontinhos aí você vem adicionar link como o meu já tá com os links eu não vou adicionar mas eu vou pegar eles aqui eu vou colocar no bloco de notas para adicionar novamente na próxima na nova arte que eu vou fazer e mostrar para vocês passo a passo como vocês desenvolvem essa arte bem bacana bem legal que vai te auxiliar muito a divulgar o seu trabalho então tá aqui no bloco de notas pessoal agora eu vou sair aqui então desse meu cartão virtual cartão de visita virtual então como havia falado vamos clicar aqui em stories do instagram cliquei aqui vai abrir essa aba vamos esperar um pouquinho para pessoal abriu perceba que está em branco então primeiro de tudo o que você vai fazer eu vou colocar aqui é fundo de papel amassado que é o fundo que eu utilizei para e para colocar na minha arte então o primeiro de tudo você tem que colocar um fundo e na sua arte desse deixa eu achar qual que eu utilizei aqui e tá pessoal eu tô subindo a aba aqui vocês percebam que do lado abre essa aba com as opções né pessoal então e vamos achar só aqui a arte e o fundo na verdade né pessoal o caramba ontem eu achei fácil quando eu fiz o meu hoje que eu quero mostrar para vocês e não tá aparecendo deixa eu voltar aqui para cima vai estar no começo eu passei batido pessoal desculpa aí se você achei se esse vídeo vai ficar muito longo mas eu preciso mostrar para vocês estão passo a passo pessoal abriu o fundo aqui se viu que já ocupou todo o espaço vai vir com isso daqui que você vai fazer clicando no ícone aqui ó apareceu aqui o íconezinho com três três opções clica na latinha exclui aqui a mesma coisa exclui clicou aqui exclui aqui exclui nessa parte vermelha exclui e essa outra parte aqui excluiu ficou aqui tá pessoal é que vocês vão conseguir ver que a tela tá branca mas depois que a arte estiver pronta vocês vão perceber o fundo e aí depois pessoal fez o fundo colocou o papelzinho a impressão que dá que o papel tá amassado agora você vai vim e é aqui em elementos perceba a mãozinha aqui do lado esquerdo elementos abriu essa aba aqui o que que você vai fazer vai vir aqui pessoal ó quadros pegar esse redondo aqui vai arrastar ó no canto aqui você clicou você aumenta ele tamanho que você quer no caso vou até as margens aqui até a borda trouxe ele até a borda subir ele ó subir ele mais ou menos no ângulo aqui não vai ficar tão perfeito mas depois a gente ajusta beleza agora o que que eu vou fazer mais uma mais uma vez e diminui ele um pouquinho deixa ele paradinho aqui coloquei mais um tá pessoal de quadros na parte de elementos agora que que eu vou fazer pessoal vou vir aqui em deixa eu ver se é mais calma aí pessoal errei aqui voltei no local errado mas ele tá salvo aqui pessoal se você errar não tem problema que ele vai ficar salvo aqui cliquei novamente aqui pessoal e e e vamos aqui em upload e e isso upload isso mesmo agora que que eu vou fazer eu já tenho a arte salva aqui tá pessoal um monte de coisa salva aqui ó das artes das coisas tudo que eu utilizo para fazer minhas artes tá tudo aqui do lado como vocês podem ver tô rolando a página aqui vou pegar aqui ó a minha minha logo coloquei em cima pessoal perceba ó que ela ficou aqui já e aqui ela já tá é no caso é já tá aqui já com a minha logo em cima tá pessoal vem aqui em elementos na verdade é aqui em elementos você vai pegar já essa parte aqui de quadros redondos vamos jogar aqui em cima aqui você puxa traz trazendo nas margens como você pode ver aqui aí depois você clica novamente em cima arrasta como eu tô fazendo aqui pessoal beleza arrastou como que você vai por sua logo vai vir aqui em uploads no caso eu já tenho se você não tiver você vai ter que fazer o upload da sua arte eu tenho a minha aqui vai arrastar em cima e soltar vocês viram que ela já ficou aqui agora eu vou pegar ela novamente aqui vou arrastar aqui em cima do da bolinha redonda no meio arrasta ela de volta aqui ó ela ficou aqui eu vou vir aqui pessoal em elementos novamente vou pegar essa parte redonda vocês viram que já apareceu na tela aqui elemento redondo vou jogar em cima aqui pessoal aí aqui você pode ajustar a posição clica aqui em posição e posição para trás vai clicando vocês viram que ficou torto né aí você pode clicar aqui arrasta mais um pouco ela vai ficar maior tá é no caso a de cima você vai ter que ajustar a posição dela para trás ah lá perceba foi para trás já ficou aqui igual a minha arte que eu mostrei inicial para vocês o que que eu vou fazer pessoal vou puxar um pouquinho aqui vou mudar a cor clica clicou em cima você vai ver aqui em cima vai ter a cor quadrado cor já posso posso puxar a minha cor ele já puxou aqui minha cor da minha logo aí eu volto aqui centralizo perceba ficou centralizadinho ficou igual tá aí depois você vai clicar aqui em texto aí você tem os títulos aqui ó olha as opções tá vendo grande médio pequeno eu clico aqui nesse do meio no médio e aqui você vai vai editar o seu texto vou colocar a mesma coisa que eu coloquei lá preciso calma aí pessoal escrevi errado precisando precisando buscar ou levar algo põe uma interrogaçãozinha então tá aqui pessoal precisando tem que ficar a letra grande coloquei pequeno já ajustei clicou em cima ou então aqui na cruzinha arrasta para cima aqui ó aqui você clicou no canto aqui você pode diminuir como estou fazendo aqui ó diminuiu centraliza novamente centralizou beleza aqui você vai vir agora nesse pequeno no título pequeno edita ele novamente é fale com um de nossos opa nossos colaboradores e solicite um motoboy em minutos põe aqui um exclamação aqui você pode diminuir ele ó diminuiu bem você vem aqui do lado arrasta estica ó viram que legal aí você arrasta e já fica meio que centralizado aqui embaixo pronto tá feita aqui aqui você pode fazer o que você pode deixar em negrito ó lá ficou mais forte tá aparecendo melhor aqui também você pode deixar em negrito para ficar mais forte a letra agora ficou bacana pessoal tá vendo tá saindo a arte em pessoal tá ficando legal agora você vem aqui em elementos e vai colocar vai escrever check 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 ó pegar o iconezinho de check que é esse daqui que eu utilizo pessoal aí você vai arrastar ele aqui ó clicando no maisinho pessoal você vai aumentar eu vou colocar quatro tá é outra coisa já vou clicar aqui na cor deixar na cor que eu quero esse daqui diminui ele na verdade peraí pessoal eu fiz errado eu tenho que fazer primeiro um diminuir já deixar ele no tamanho esse primeiro aqui vou deixar ele pequenininho aqui mudar a cor ó ficou vermelhinho agora vou clicar em mais ó perceba que ele já multiplica na cor e no tamanho que você precisa aí só vem só aqui ó perceba que as linhazinhas já vem alinhando ele ó alinhou aqui peraí alinhou aqui ó deixou em cima mais um perceba quatro iconizinho esse aqui ficou meio torto agora tá alinhado quatro iconizinho então tá aqui aqui se coloca o texto novamente eu venho nesse pequenininho aqui no terceiro vamos editar colocar aqui coleta coletas e entregas então aqui ó coletas e entregas vem aqui na cruzinha arrasta já deixa ele aqui ó pode vir aqui em cima no bezinho ó pra ficar em negrito vocês perceberam que é ficou em negrito ficou em negrito não ficou 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 mas aqui o texto é pequeno vem aqui novamente edita de novo é coletas e entregas é que eu posso escrever mais aqui é compras clica em negrito é aqui não tá dando a opção de negrito tá pessoal mas você pode ó compras é então coletas e entregas compras peças e acessórios você pode colocar vamos lá peças e acessórios deu dessa forma aqui pessoal mas você arrasta aqui ó puxa ó aí você deixa aqui no iconizinho aí você pode colocar aqui mais que você pode você pode colocar aqui aqui você pode pôr então pessoal mais um texto envios de documentos vamos editar envios de documentos tá aqui então pessoal diminui um pouco ficou meio grande vamos alinhar agora tudo aqui pessoal ó perceba que ó o peças tá fora tá vendo clico nele de volta pronto chegou no lugar pessoal então tá aqui agora que que você vai fazer vai vir aqui em elementos novamente pega esse quadrado aqui pessoal perceba que já veio na cor que eu tô utilizando arrasta aqui pra baixo puxa ele aqui nas margens quase nas margens ó puxa aqui quase nas margens como vocês puderam ver aqui você diminui tá e aqui você vai fazer o seguinte colocar um texto novamente pode utilizar esse clique nos ícones para interagir beleza arrasta aqui pessoal vai colocar aqui diminui um pouco no cantinho no cantinho como vocês se viram perceba que você clicou ele diminui joga ele aqui dentro joga aqui dentro centraliza mais ou menos vamos clicar no negrito é pessoal tá dando chute aqui não tá querendo ficar em negrito mas você pode clicar aqui em negrito e vai ficar em negrito aí você vai vir aqui em upload pessoal elementos peraí isso elementos colocar aqui mão pegar a mãozinha aqui pessoal para vocês poderem ver ó pegar essa daqui primeira tá aqui pessoal ó a mãozinha você vem aqui em cor deixando uma cor aproximada do tom de pele que é essa daqui ó essa ficou diferente da minha mas não tem problema diminui pessoal ela arrasta ela aqui dentro coloca ela aqui no canto ó ela ficou grande diminui mais um pouco então ficou bem bacana tá vendo agora que você vai vir em uploads eu vou pegar aqui pessoal lembrando que se você não tiver o upload das figuras você pode digitar lá em cima tipo WhatsApp que você vai conseguir o ícone e eu já tenho tudo aqui ó diminui já arrasta ixi pessoal fiz besteira ixi baguncei tudo calma aí calma aí calma aí pessoal pegar novamente aqui que sumiu eu fiz errado colocar aqui já no lugar ó diminui do tamanho que você quiser tá bom assim ó põe ele aqui eu vou fazer todos os ícones depois eu vou ensinar vocês a colocar o os links tá pessoal agora eu vou colocar colocar aqui o o íconezinho de site deixa eu ver eu vou vir aqui em elementos colocar aqui ó site busca manda buscar já apareceu o primeiro aqui pessoal é o que eu vou utilizar opa tô fazendo errado tirei aqui a a a palavra aqui pessoal mas tá bom e qualquer canto que você clicar ele vai diminuir eu jogo em cima assim pessoal pra ver se tá no tamanho perceba que ficou um pouquinho grande agora acho que ficou no tamanho vai ficar tudo por igual ficou no tamanho coloca aqui do lado aqui você vem em cor tá em preto ó clico no vermelho ele ficou vermelhinho perceba que tá ficando igual que eu que eu fiz já tá pessoal o primeiro que eu fiz que eu mostrei pra vocês deixa eu ver se de localização eu já acho aqui não eu deixa eu ver é isso aqui é pago não dá eu vou jogar aqui pessoal localização agora que ele vai aparecer o ícone aqui localização clica aqui buscou então tá aqui pessoal eu vou utilizar utilizar esse primeiro aqui tá pessoal vai ficar um pouquinho diferente do meu mas não tem problema eles podem utilizar normalmente clica no cantinho diminui esse daqui não vai ficar tão no tamanho mas apesar que ficou tá pessoal arrasta aqui pessoal aqui você centraliza perceba como é que faz ó tá vendo as linhas aparece você deixa tudo centralizadinho aqui eu vou deixar clicar no preto aqui só para confirmar deixei no preto normalmente tá pessoal então agora vamos fazer o que clicou aqui no no ícone do whatsapp clica nos três pontinhos adicionar link o que que eu vou fazer vim aqui no bloco de notas abri ele aqui pegar esse link todinho aqui do meu whatsapp opa é fiz errado pessoal desculpa aí deixa eu voltar voltei novamente é é ó copiei aqui pessoal e copiar aí você vem aqui clica novamente copiei adicionar link abriu aqui ó colar colar pronto aí você vai clicar em cima ali ó clicar em cima ali ó na palavra inserir um link e e apertar o pronto tá adicionado seu link aqui a mesma coisa com seu ícone de site vem aqui no bloco de notas pega o seu no caso aqui eu vou clicar no meu caramba pessoal tô fazendo errado não é pra clicar pra abrir clicar pra pegar o link e pronto peguei o link do meu site copiei aqui copia vem aqui três pontinhos adicionar link cola aqui colou clica aqui em cima inserir link ó link adicionado vocês viram que apareceu a mensagem pronto já tá com o link do meu site vamos lá para a localização bloco de notas novamente copiar o link aqui da minha localização copiei copiado aqui você clica aqui três bolinha adicionar link cola o link aqui opa deu errado novamente adicionar link o botão direito do mouse colar colou clique em cima adicionar link apareceu aqui novamente ó link adicionado pronto pessoal tá aqui então pessoal a arte tá pronta tá finalizada aqui vocês viram como é fácil bem simples fazer depois você vai vir aqui em compartilhar clica aqui em baixar aqui você muda a opção para ó opção de pdf padrão clicou aqui pessoal aí você clica aqui em baixar ele vai baixar o seu o seu cartão virtual aí depois você pega o link dele aqui no seu no seu pc e envia via whatsapp eu vou baixar ele aqui pessoal vou mostrar para vocês tá baixando aqui perceba que chegou aqui no canto a mensagem que tá baixado já baixou e pronto pessoal aí é isso aí pegou o link aqui e manda para o seu cliente manda para quem você quer para fazer a propaganda pessoal espero que vocês tenham gostado vou finalizar o vídeo por aqui esse vídeo ficou longo mas desculpa aí porque é necessário ensinando a essa arte ficou longo mesmo espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida deixa para mim nos comentários e é isso um abraço fica com Deus até o próximo vídeo valeu